É hora de Iber aqui no Feminíssima e hoje, como as meninas não estão aqui na loja, coube a mim fazer as escolhas pra mostrar pra vocês todas as novidades que chegaram de primavera-verão. Assim, ó, pra eu não ser repetitiva na minha matéria, já digo pra vocês que todas essas peças que eu mostrar aqui pra vocês, com certeza já sairia vestindo todas elas, porque todas eu amei de paixão. E eu vou começar por esse vestido aqui, com essa estampa, um colorido super alegre, um vestido leve, amplo, bem fluido. Olha que vestido gostoso, gente! Uma outra peça que eu separei aqui também, foi este vermelho. Pra quem acompanha a moda, sabe que o vermelho veio, assim, com força total, não é? O Valentino desfilou muito vermelho nesse último desfile. E esse vermelho aberto, ele tá lindo também. Nessa proposta, que tem a manga presinha, tá? E olha aqui, ó, ele é amplo. E aqui atrás ele tem esse detalhe, que dá pra puxar com uma fenda, tá? E fresquinho. A gente fica fresquinha, mas fica exatamente como quer. Com o braço coberto, com o brilho aquilo que precisa, não é? Esta peça aqui, eu vou dizer pra vocês, eu confesso que foi a peça que mais me chamou atenção. Quando eu entrei, eu já me apaixonei por ela. Ó, gente, isso aqui que nós temos embaixo, é uma saia. Não, este aqui é um vestido, ó, com regate, com regata, que é como se fosse um forro, tá? E tem essa sobreposição por cima, mais ampla, sem falar na cor. Porque a cor dele tá vibrante, tá incrível. E vai muito bem agora pra essa próxima estação. Este aqui foi outro também que eu achei uma graça. Eu adoro essa cava americana, com a golinha um pouco mais fechada. Ele também é amplo, tá? Numas cores bem verão. Aliás, ó, ele tem a golinha fechada se a gente quiser. Porque a golinha dele é degotada, mas dá pra fechar se quiser. Então, olhem que vestido lindo e alegre pra verão. Aqui nós temos um verde lima também, num tipo um chemise, tá? Com babados. Ele, dependendo, assim, do acessório que tu coloca nele, do calçado que tu coloca, tu vai a qualquer lugar com ele. Este aqui, que ele tem a mesma, é mais ou menos a mesma vibe daquele roxo que eu mostrei. Só que ele tem uma saia, ó. Ao invés de ter aquele vestido regata por baixo, é uma saia e uma blusa. E como vocês podem ver, ó, olhem que lindo. Essa saia também pode fechar com essa blusa aqui. Olha que lindo, gente. É muito lindo, né? Roupa claçuda, chique. Eu acho que a gente coloca e sabe que tá bem em qualquer lugar. Ó, aqui, o mesmo conjunto. Não, este aqui não é saia. É uma calça, tá? Com cadeirão e a blusa no mesmo estilo daquela. Só que ela tem uma manguinha, eu acho que um pouquinho mais comprida. E essa calça dá pra usar também com este aqui. E agora eu vou ter que ir rápido pra mostrar pra vocês. Porque o tempo tá acabando, mas eu tenho que mostrar tudo. Olhem esse vestido aqui, se não é um luxo também. Esse aqui é a minha cara. As gurias que me conhecem bem, elas sabem disso. A mesma versão, ó, do vestido roxo, nesse magenta, também maravilhoso. Quero mostrar, correndo pra vocês, este aqui. Esse aqui, eu tenho um igual em azul turquesa. Uso ele um monte. E o verde, ó. Ah, não, o meu é igual a este verde, ó. Esse aqui já tem a blusa um pouquinho mais curta. E é o tipo de peça que vai se usar no verão. Que é a calça com a t-shirt em seda. Direto, gente. E olhem esse verde. Esse aqui eu tenho um azul turquesa. Olha a calça dele. Vocês não sabem o que veste esse conjunto. Esse aqui tem o azul turquesa, tem no preto, tem no verde, tá? E pra finalizar, essa joia aqui, né? Eu não podia deixar de mostrar pra vocês essa estampa. Eu quero tirar aqui. Isso aqui é uma saia, ó. Tá? Uma saia longa. Com a blusinha própria de vamos tirar ela aqui, só pra mostrar mais no detalhe. Olha aqui. Não. E olhem que são essas cores. Se não tá um luxo isso aqui. Isso e muito mais vocês encontram aqui na Iber, tá? Que fica na Cristóvão Colombo, em frente ao Swan Tower. Então, é muito fácil de achar. Tem estacionamento na porta da loja. Então, fácil de chegar também. E aqui, com certeza, você vai se achar. E aí